Olá, sejam bem-vindos a mais um Direto com as Notícias do Mundo Digital. Hoje vamos ter vários temas, tem havido muitas novidades recentemente, então fizemos um apanhado aqui dos principais temas que temos por hoje. Na descrição do vídeo já temos os principais temas, mas posso adiantar que é o shopping do Instagram, vai ser possível comprar através do Instagram. Temos também uma outra novidade interessante, que é a Microsoft teve muitas novidades nas últimas semanas, uma delas que eu destaco aqui é um substituto do Slack, que é uma ferramenta de produtividade a lançar o Microsoft Teams. A Microsoft também lançou algum hardware interessante. O Mark Zuckerberg ontem, há 20 horas precisamente, acabou de publicar um vídeo também com novidades, também iremos falar sobre isso, vamos falar sobre as notas do YouTube, tem uma nova funcionalidade para no final mostrar créditos do vídeo com links para outros vídeos, esta funcionalidade é muito interessante. O LinkedIn tem uma nova funcionalidade para ver quanto é que deveria estar a ganhar, vamos já ver como é que isto funciona. E uma outra ferramenta da Microsoft também, que é o Flow, que é para automatizar processos. Por isso estas são as principais, tem havido muitas mais do que fazemos um apanhado daquilo que é mais relevante do mundo digital, portanto não só marketing digital e redes sociais, mas também tecnologia, equipamento, vídeo, portanto tudo o que gira em torno do mundo digital. E por isso, estes são os nossos temas para hoje. Nos comentários, eu vou espreitar aqui como é que estão os comentários. Interajam connosco, portanto podem ir deixando também a vossa opinião daquilo que eu vou falando, ou até colocar questões sobre outras novidades, ou outros assuntos que foram acontecendo nos últimos dias ou nas últimas semanas, por isso confirmem se estão a ver e ouvir em boas condições nos comentários, eu vou acompanhando também aqui o que vocês vão dizendo. Então vamos à nossa primeira novidade que é o Instagram Shopping. Eu vou mostrar aqui com este quadro, talvez assim, assim estou um bocado grande, ok, assim estou melhor, estou mais pequeno. Então estou no blog oficial do Instagram e temos aqui a informação de como é que isto funciona. Portanto, será uma publicação, ao que parece, portanto ainda não está disponível, mas estará este mês em princípio, segundo a informação do Instagram. E portanto vamos ver, neste caso estamos a ver aqui uma imagem em que está tagado com produtos e ao clicar no produto eu consigo comprar o produto. Curiosamente o Facebook tem uma função idêntica, que é identificar produtos. Para quem já tem a loja no Facebook, esta é uma função disponível muito interessante e realmente é idêntica a esta. Esta nova função do Facebook eu já tenho, não está disponível para todos, implica que tenha uma loja no Facebook. Temos aqui vários vídeos também que explicam como é que funciona, eu posso pôr aqui, reproduzir um deles, só para terem aqui uma ideia. Cá está, portanto está a aparecer no feed a informação, tocou no produto, aparecem duas identificações, aparece o produto, uma descrição do produto com o preço e depois a opção para comprar. Portanto é muito idêntica àquilo que no Facebook já há muitas páginas têm, em que é possível publicar no próprio Facebook um post que é um produto. Portanto aqui o loading vai ter ao site, a compra ocorre no site mais uma vez, tal como no Facebook, embora no Facebook vai em breve também ser a compra dentro do próprio plataforma, vamos ver. Portanto esta é uma novidade interessante, tem aqui no Facebook também o vídeo que eu publiquei na minha página, é idêntico àquilo que eu vos acabei de mostrar, portanto explica como é que funciona aqui o processo de compra e de identificação. Por isso esta é uma função interessante. O que é que vocês acham? Vão passar a utilizar a compra no Instagram ou não? Vocês utilizam o Instagram também para fins comerciais, fazendo publicidade, ou não? Só foto ou os fins orgânicos? Acham que pode ser interessante para vocês? Eu acredito que sim, que possa ser, se bem que o Instagram é realmente, essencialmente para comunicação de engagement, portanto orgânica. naturalmente também é possível fazer publicidade através, diretamente da aplicação, agora com as business pages, mas também através da publicidade no Facebook. Por isso vamos à nossa próxima novidade, que tem a ver com a Microsoft Teams. Esta é uma nova função, ou uma nova ferramenta, Microsoft Teams. Estou a ver aqui também no blog oficial da Microsoft. Ainda não experimentei, mas está aqui uma imagem, dá para ver que tem muitas parecenças ao Slack. Nós utilizamos o Slack na nossa empresa para trabalhar, que é fantástico, e muitas startups o utilizam. É fantástico. Aqui parece-me ser uma interface parecida, muito interessante. Aparentemente até eu diria melhor, é arriscado dizer isto melhor, não é? O que é que é melhor, mas do ponto de vista gráfico, também parece melhor. Aqui a grande vantagem é que integra com o Office. Portanto, esta ferramenta, ela está integrada com o Office 305. Para quem tem o Office 365, ela parece-se aqui muito bem integrada. Nós utilizamos muito o Google Docs e o Slack integra muito bem. Mas o facto de integrar com o Office é uma vantagem, não há dúvida, que é a melhor ferramenta de produtividade, o Office. Por isso, esta foi uma boa jogada da Microsoft, já tarde demais, na minha opinião, vamos ver. Eles tinham outras ferramentas, nomeadamente o Yammer, que tinha sido adquirido pela Microsoft. Nós chegamos a experimentar e chegamos a ponderar, utilizar o Yammer e outras soluções, mas era demasiado complexo para as nossas necessidades, que são muito simples. E, portanto, este time vem ao encontro dessa necessidade. Já o poderiam ter lançado antes, mas nunca é tarde, não é? Vamos ver como é que vai correr esta ferramenta, mas está muito boa. O Slack já reagiu a esta publicação. Naturalmente que abana, sim. Portanto, o Microsoft tem tido muita inovação este ano e vai continuar a ter. Portanto, esta foi uma boa jogada. Vamos ver como é que correm. Já agora gostaria de saber qual é a ferramenta de produtividade que vocês utilizam para trabalhar no dia-a-dia na vossa empresa. Esta é a página oficial do Microsoft Teams. Portanto, vamos ver se tem aqui a opção OK para ver o vídeo. Temos aqui a imagem com a interface, muito boa. Aqui está uma jogada muito boa. Reparem que aqui está mesmo por cima da minha cabeça. Reparem que está a decorrer uma videoconferência por Skype. Portanto, lembram-se que o Skype é da Microsoft. E, portanto, está aqui a integração perfeita com o Skype, que continua a ser a ferramenta que utilizamos com frequência, o Skype para comunicação empresarial. Portanto, está aqui a integração com esta ferramenta. Naturalmente bem jogado. E não se esqueçam que o LinkedIn também é da Microsoft agora. que o LinkedIn, a maior empresa de formação, é da Microsoft. Enfim, parece-me muito interessante. Vamos ver o que vai dar. Eu vou tentar experimentar esta ferramenta, embora esteja satisfeito com o Slack, mas parece-me bastante interessante este tipo de integração. Vamos ver como é que corre. Portanto, podem fazer, tem aqui a informação, podem fazer um trial do Office 365 junto com o time e veem como é que corre essa informação. Muito bem. Esta era uma outra novidade que, certamente, vai ter impacto também na utilização de ferramentas de produtividade. Uma outra novidade tem a ver com uma publicação que tivemos do Mark Zuckerberg com as novidades do Facebook. Com as novidades do Facebook. Então, vamos ver aqui as novidades. Em primeiro lugar, uma das novidades tem a ver com o número de utilizadores do Facebook. Que aumentou, não para de aumentar. Agora eu vou mostrar aqui esta imagem. Talvez esta, vejam melhor. Então, esta é a publicação do Mark. Então, tem 1.8 mil milhões. Ok, o WhatsApp mantém, o Messenger mantém, o Instagram mantém. O que é que altera? Aqui no próprio vídeo diz Putting Video First. Ou seja, o vídeo está no foco, no foco da utilização. O Facebook Live aumentou 4 vezes a utilização desde Maio. As stories do Instagram, ela tem 100 milhões de utilizadores diários e só existe há 3 meses. E estão a referir que o vídeo é o foco do ecossistema deles. É aquilo que eu tenho dito muitas vezes. Que o vídeo deve ser o meio de comunicação principal. Naturalmente que não é o único, mas deve ser o foco. Portanto, deve ser o principal meio de comunicação, o vídeo, nas suas várias formatos. O direto, o quadrado, o retangular, o redondo agora com o Snapchat gravado, o smartphone, o que estiver ao vosso alcance. Mas deve haver uma comunicação ou pelo menos na vossa estratégia, o vídeo deve ser o ponto central de comunicação. Sem dúvida. E por isso é importantíssimo. O que é que vocês pensam sobre isso? O vídeo, o foco principal na comunicação, já é a vossa prioridade? Ou nem por isso? Agora vamos a uma outra novidade que é adicionar ecrãs finais a vídeos. Adorei esta novidade. Adorei, adorei. Agora vou mostrar assim. Ok. Pronto, estou a ver mesmo na página oficial da Google. Eu tenho sempre o cuidado de validar as notícias, porque há rumores, depois há notícias que vai acontecer, depois não acontece. Portanto, eu trago-vos das fontes oficiais. E por isso, esta função permite adicionar, no final do vídeo do YouTube, aqueles vídeos sugeridos, que até agora eram feitos via edição de vídeo. Portanto, vocês agora podem adicionar quadradinhos de vídeos, sugeridos para as pessoas verem a seguir. Escolhem quando é que entram esses quadradinhos e o vosso canal em destaque para subscrever. Portanto, que eram duas coisas que os youtubers fazem muito. Subscrevam o meu canal e vejam outros vídeos. Portanto, isto agora é muito fácil de fazer através das notas que funcionam no mobile, através do YouTube. É recente, saiu esta semana, pelo menos que eu tenha dado por ela no meu YouTube. E por isso, experimentem. Basta ir a um vídeo, adicionar notas de fim e experimentem adicionar. É muito simples, é muito, muito interessante. Adorei esta funcionalidade. Passo aqui já a uma outra notícia, que é, então, LinkedIn Salary. Portanto, linkedin.com.br salary. Colocam aqui o vosso trabalho, por exemplo, Digital Marketing Manager Location. Vou colocar Madrid. Deixa eu ver se tem Madrid. Não tem. Portanto, isto só tem alguns países. Vou colocar Boston. Greater Boston R Area. Pode ser. Ok, naturalmente sabem que, se eu colocar aqui Boston, isto vai ser um bocadinho inflacionado, não é? Portanto, ordenado, era 72K ano, 72 mil dólares por ano. Tem aqui um intervalo de presos, tem variações, bónus anuais, etc. Tem aqui algumas empresas relacionadas. Portanto, isto é para ter uma ideia, naturalmente, que isto ainda só está disponível em mercados muito competitivos, muito maduros e, por isso, desfazados com os valores, nomeadamente de Portugal, não é? Mas não deixa de ser interessante, por curiosidade. Depois, uma outra ferramenta nova, da Microsoft. Já existe há alguns meses, já tenho vindo a estar atento a esta ferramenta, mas está realmente lançada agora a público, flow.microsoft.com. Esta ferramenta permite automatizar tarefas, como é a ferramenta IFTTT, que permite automatizar processos, já que eu uso para automatizar nas redes sociais ou qualquer outro procedimento. Tem aplicação para Google Play e App Store, curiosamente, não tem para o Windows Mobile, imprimir-te automatizar e é gratuita também esta ferramenta e muito interessante. Por isso, eram estas novidades que eu vos queria trazer esta semana. Como veem, são novidades que estão sempre a acontecer todos os dias, tentamos reunir. Iremos trazer em breve ainda mais novidades que vamos validando, que vamos também testando para vos dar essa vossa opinião. Por hoje é tudo e, por isso, na próxima semana, teremos aqui mais notícias na área de digital, tecnologia e redes sociais.